Depois de avançar nas negociações com o meia Marcinho do Sampaio Correia, o Cruzeiro está perto de anunciar o lateral esquerdo Alan Ruschel, de 31 anos, da Chapecoense. Embora o executivo de futebol do Cruzeiro, André Mazzucco, tenha desconversado sobre a negociação na manhã desta quinta-feira, em conversa com sócios do clube, as tratativas avançaram bem nas últimas horas e estão próximas de um desfecho positivo para a Raposa. O contrato de Alan Ruschel com o Cruzeiro terá duração de dois anos. Se anunciar a contratação, o time Celeste terá vencido a concorrência do América, que também tinha interesse em contar com o jogador na próxima edição da Série A. Pela Chapecoense, Alan Ruschel atuou em 74 partidas e marcou dois gols. Na última edição da Série B do Campeonato Brasileiro, ele entrou em campo em 27 oportunidades e ofereceu duas assistências, sendo um dos titulares da conquista ao Viverde. O jogador de 31 anos teve média de 6,7 disputas de bola vencidas por jogo na competição. Alan Ruschel é um dos sobreviventes da tragédia aérea que vitimou 71 pessoas em 2016, na Bolívia. Naquela ocasião, o voo Lamia 2933, que levava jornalistas e membros da delegação da Chapecoense para a final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional da Colômbia, caiu. Em setembro de 2020, Ruschel foi procurado pelo Cruzeiro. Naquela altura, ele chegou a ficar de fora de um jogo do Verdão do Oeste na Série B, por circunstância do avanço das conversas com a Raposa. Oficialmente, o Cruzeiro não comenta negociações que não estejam concretizadas.